Música Muito bem, voltamos com o nosso programa E olha, agora é aquele momento que você curte bastante Junto com o papai e a mamãe O nosso papo de criança, viu gente? Faz tempo que eu não a vejo aqui Aqui, que não veio aqui no nosso programa, né? Já faz, se brincar já está chegando aí Mais de oito meses Mas sempre que ela vem é uma festa, viu gente? Porque ela traz muita alegria, muita felicidade Eu estou falando dessa querida boneca Vem pra cá, Juquita Canta pra gente no palco do NGT Kids Quanto tempo, quanta saudade Vamos cantar Música Música Vovó Fez aquele dança que eu pedi pra você Vovó Escuta um segredo e você vai entender Vovó Eu só tenho você Que não me dá bronca Sem eu nada fazer Vovó Fez aquele dança que eu pedi pra você Vovó Escuta um segredo e você vai entender Vovó Eu só tenho você Que não me dá bronca Sem eu nada fazer Vovó Vovó Minha fada encantada Conta de novo a história da bruxa malvada Vovó Meu colo quentinho A visita de surpresa Se estou doentinho Vovó Vovó O que eu iria fazer sem você Por isso Por isso Venho hoje agradecer A nossa grande amizade A nossa grande amizade A nossa grande amizade Dizer Dizer Que amo você de verdade Ai, aplauso pra boneca Juquita Saudade Juquita Que saudade, hein, Laleco Que bom demais te receber aqui Nossa, quanta saudade Eu estava morrendo de saudade de todo mundo Ai, mas eu sempre vou dar um tempinho Você vem aqui Eu sei que você está viajando bastante, né, Juquita? Eu estou com novos projetos, né, Laleco? Eu estou fazendo shows em Minas Vou lançar outro DVD, tá bom? E eu estou também na instituição Ah, é? É Eu estou no Lar Vicentinho Ah, é por isso que a Simone Prata está aqui sentada É, por isso que a Simone está aqui Ah, então vamos sentar Porque eu quero saber um pouquinho mais dessa história, né? Bom dia, seja bem-vinda Simone Simone Prata, né, Lalecate? Fica mais um pouquinho assim Que eu vou ficar aqui pertinho da Simone Porque eu quero que ela fale um pouquinho mais Bom dia, Simone Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Simone Você faz parte da instituição, é isso? Isso, é uma ILPI É uma instituição de permanência para idosos Ah, é? Legal Então você se cuida de idosos lá? Isso Nós cuidamos de idosos carentes, né? Que não tem vínculo familiar São idosos, assim, que foram abandonados Que não tem mais familiar Não casaram Nunca tiveram filhos E chegam pra gente Pra que a gente possa dar toda a assistência aí Nossa, que legal Que projeto bacana E a Juquita está ajudando lá no projeto? A Juquita está sendo uma super parceira da instituição Cada dia mais querida por todos Por todas as pessoas que participam e ajudam também Ela tem bem o perfil que a instituição tem Do trabalho que a instituição faz É uma instituição que é mantida por doações Nós fazemos eventos Festas beneficentes E tudo pra hangar e afundas Pra ajudar a manter a casa São 40 idosos que nós temos É lá que vocês fazem um super show Pra você arrecadar Arrecadar Não digo Não é verbas Mas pra arrecadar É tudo, né? Pra instituição Isso É uma das principais festas que nós fazemos É a festa das nações Isso, isso mesmo Este ano completando a 24ª edição Nossa, que bacana Então já tem uma história aí, olha Já, já tem uma história É o ano passado, né? O último evento que teve Teve a participação de mais de 700 voluntários São pessoas que ajudam realmente Fazem um trabalho lindo Por amor ao próximo Pela causa E aí essa festa das nações Ela tem várias barracas, né? Uma de cada país Tem a equipe que trabalha Que são os voluntários E o que arrecada neste evento É revertido pra instituição É uma forma da gente também Ajudar Conseguir manter Isso Verdade Agora, quando que é a festa? Pode falar, Cid Pode falar Então, este ano Ela está programada Para o primeiro final de semana de julho Tá chegando Tá chegando Já estamos com os preparativos Muita gente ajudando E assim É um público bacana Que participa É uma festa abençoada É uma festa rica Culturalmente dizendo também E as pessoas que participam São pessoas assim De família mesmo Não tem bagunça É bem organizada Agora, por exemplo Esses idosos Quando acontece a festa Alguns vão lá Para ver Para assistir Assim Eles se sentem felizes Quando vê essa animação Essa alegria Com certeza Eles sabem que a festa existe Claro que eles não podem Como são dois dias de festa Eles não podem Não há condições Por questão física E de saúde Não é possível Que eles permaneçam na festa Nos dois dias de eventos Mas é uma festa Que participa muita gente É em torno de 25 mil pessoas Nos dois dias de festa Então assim Na abertura Não dá para eles participarem Porque é no início da noite Mas no domingo pela manhã É realizado um café da manhã Por uma das barracas mais antigas Que é a Barraca de Portugal E é feito um café da manhã especial Para os idosos Então é filmado Eles participam Ficam lá um pouco No início da festa Que ainda está um pouco tranquilo E aí depois eles retornam Para a instituição E aí a festa Ela prossegue Que bacana Viu gente Agora é o seguinte Para quem quiser conhecer O espaço Deixa eu só pegar aqui O nome da É? Lar Vicentino Lar Vicentino Isso Ah que bacana Onde fica o Lar Vicentino? O Lar Vicentino Ele fica em Hermelino Matarazzo Na Zona Leste E é bem fácil De chegar até lá Posso passar o contato? Pode, por favor Então quem tiver interesse Em ajudar Através de doações Trabalho voluntário Nós fazemos vários tipos De campanhas beneficentes Quem quiser ir também Para visitar os idosos Saber mais profundamente Como que é realizado o trabalho Entra em contato 11 São Paulo 2546-5682 2546-5682 2546-5682 2546-5682 Ou pelo site Também tem bastante informação www.larvicentino.org.br Que bacana Parabéns Parabéns Até merece uma salva de palmas Não é, criançada? Porque para fazer um trabalho assim É difícil Tem que ter amor mesmo É muito difícil Realmente tem que ter amor ao próximo Quando os idosos chegam lá Eles chegam em situação De total risco E vulnerabilidade Então eles precisam muito Da ajuda de outras pessoas São 40 Como eu disse São 40 idosos Que estão institucionalizados Nós temos mais 42 funcionários Que estão totalmente assim A dispor deles E é um trabalho muito rico E não só pela parte profissional Mas assim Emocionalmente A gente cresce muito Olha que bacana Viu gente? Ajude Entendeu? Ajudar o próximo Sem olhar a quem Não é verdade? Exatamente E eu estou na parte Do marketing Da assessoria lá Na captação de verbas Tá bom? Quem quiser encontrar com a Juquita É só ir até o Olavo e Sentino Que nós vamos receber vocês De braços abertos Você vai estar lá Com certeza Lógico Em todas Eu vou lá conhecer Já pegamos a Juquita Para nós todos os dias Eu vou lá conhecer Olavo e Sentino Será muito bem vindo Quero dar um abraço Naqueles Ai meu Deus Eu não digo velhinhos Naqueles idosos Somos idosos maravilhosos Todos os dias Eu me sinto a pessoa mais amada No mundo Todos os dias Juquita Você sabia que eu te amo muito? Olha que lindo Muito bom Muito gostoso Porque às vezes você é jovem Você pensa assim Ah eu não vou ficar Chegar a essa idade Mas vai viu gente Um dia você vai chegar Então a gente Tem que fazer o bem Agora né Porque depois Lá na frente Pode ser tarde Não é? Agora exatamente Até às vezes Quando acontece Algum óbito De um dos idosos Quando eles vão para o hospital Se acontece De eles entrarem em óbito Depois acaba aparecendo Algumas pessoas Que se dizem Ser da família Então assim Enquanto estava lá Institucionalizado Ninguém ia visitar Tanto que a família dos idosos Somos nós Funcionários E as pessoas da comunidade Que reconhecem Nós temos bastante credibilidade Na comunidade O trabalho que o LAR faz É um trabalho muito sério Muito digno Então isso faz com que a gente Realmente assim Apesar de todas as dificuldades Que a gente consiga crescer Crescer No sentido de poder ajudar Digno de troféu De troféu As pessoas que também quiserem ajudar Não só financeiramente Mas também quiserem ajudar Fazendo alguma ação lá dentro Seja convidada Seja bem-vinda também Para o LAR Vicentino Tá bom? Eles têm atividades de artes Atividades de recriações Entendeu? Então assim É muito bem-vindo as pessoas Que vão lá Para fazer o dia deles mais felizes Muito bom Maravilha Olha gente Nosso tempo Infelizmente acabou Mas eu quero desejar Boa sorte para vocês Muito obrigada Lá no LAR Vicentino Que venham aparecer pessoas Para ajudar mais ainda O que vocês já fazem E que Deus venha abençoar Amém Que assim seja Tá bom? Você é nosso convidado lá Eu vou Você chamar Eu vou Tá enxumado Sucesso Eu vou ficando por aqui Já já a Juquita canta mais para a gente Muito obrigado de coração mesmo A presença de vocês Juquita volta mais vezes Pode deixar Olha Reze Ore Fale com o Papai do Céu Agradeço a ele todos os dias Pela família que você tem Pelo lar Pelo alimento Pela saúde Pela escola Pela água Por tudo Viu? Se você tem um vovô Uma vovó Cuide bem dele Tá bom? Cuide com muito amor e carinho Tá? Fique com Deus Beijo vovó Beijo Lelequete Mascote Gabi O Lelecão Beijo a minha plateia aqui Olha Da agência Sonho meu Até amanhã Brasil Eu vou embora Mas eu volto com muito mais NGT Kids Canta pra gente Juquita Até amanhã Viva a casa da boneca Juquita Juquita Como é a sua casa? Onde você morre? Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abre a janelinha Abre a janelinha Deixa o sol entrar Abre a janelinha Deixa o sol entrar Perto da casa Tinha uma árvore Perto da casa Tinha uma árvore E os passarinhos Pousam nela assim E os passarinhos Pousam nela assim Perto da árvore Tinha uma ponte Perto da árvore Tinha uma ponte E o riozinho Passa por ali E o riozinho Passa por ali Está trovejando Escureceu Está trovejando Escureceu Fecha a janelinha Que já vai chover Fecha a janelinha Que já vai chover Era uma casa Bem fechada Era uma casa Bem fechada Abre a janelinha Deixa o sol entrar Abre a janelinha Deixa o sol entrar Perto da casa Tinha uma árvore Perto da casa Tinha uma árvore E os passarinhos Pousam nela assim E os passarinhos Pousam nela assim Perto da árvore Tinha uma ponte Perto da árvore Tinha uma ponte E o riozinho Passa por ali E o riozinho Passa por ali Está trovejando Escureceu Está trovejando Escureceu Fecha a janelinha Que já vai chover Fecha a janelinha Que já vai chover Seja bem-vindo A casa da boneca juquita Brasil